o dia vem aqui que você quer não testar esse efeito eu tenho que usar o quê vamos eu quero tentar nada não você vai usar com a minha cara é você vai gostar vai brincar com simba vem aqui não quero saber de negócio não sabe aqui eu vou ter que pegar você aí e vou ter saído aqui pera não não é pra me pegar inútil só quero testar um negócio aí ai que saco vai tá bom vamos lá primeiro tem que deitar aí né como não vai fazer entendeu agora que fica escolhendo tá vai manda lá ah não tô parecendo o desenho animado meus olhos não pode tirar esse aí vai 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 tira tira porque tá bonitinho não quero saber não pode tirar não tem graça nenhuma para dele tem graça sim vou mudar vou colocar outro não tem graça não que que meus seguidores vão falar olha eu tô com cara que palhaço hein você hein o que você tá inventando aí agora o que você vai colocar aqui agora não vem com graça não hein não te arranho todo para o jeito que não ficou bonitinho até que eu fiquei bonitinho mesmo né esses olhos azul destacou mais na visão nossa que os olhos da hora pensando em outro lado né tá vamos mudar agora hein tá vamos ver o próximo ah não pode tirar isso eu sou um homem filho eu sou um homem tira isso de mim quero nem saber tira agora hein o que as gatinhas vão achar hein não vem bambi não pode tirar o nome da vontade por Boo e não parece ai falando agora aí eu vou usar o próximo que eu estou seguro Censi no meu osbanda com os emocionais Pontoes aqui todos nesse Garden沒 bambi não tem opiado umra onde você vai já é a boca desde 60% no venho dos meios que eu tô بال ballots eomi tira um botão da hora para a frente e o outro Snow no recível eu tenho um botão a umautors que vai carrying em tenha uma dúvida抵 GPD até a outra hora j百'hocó Lá do aquário Tá? Chega, esse aqui tá ótimo Não vem com graça mais não É, comendo peixe meu Olha aqui, eu peguei seu peixe, tá vendo? Agora eu vou comer ele Só assim mesmo, né? Não vem com graça não Nossa, Diego, esse aqui você vai gostar Parece um EP Eu vou te falar quem dia é EP Você vai ver Não vou te falar quem dia é EP Tá? Nossa, ignorância, pode nem brincar mais Vai, só mais um pra fechar O mais bonito de todos Pode ser? Ah, lá vem, quero nem saber Chega Vem com essa não Ah, tá louco, viu, Inuto Agora tá me tirando, hein Tá me tirando, viu, com esse biquinho aqui Pode tirar esse biquinho de mim Oxe, o que as gatas vão achar? Tem que conseguir no olho, vai achar Pode tirar Não quero saber não Chega de gravar Não quero mais gravar Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Aperte o sininho E aguarde mais vídeos Compartilhe para ajudar a gente A poder gravar muito mais vídeos Que esse inútil fica tirando com a minha cara Beijos do Jacob Cuidado Aperte Chаний Até a próxima E Arctic